Música Aqui quem fala é José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Eu fui vereador muitos anos e aprendi a importância que a Câmara Municipal tem para uma cidade. É a Câmara Municipal que aprova as leis que disciplinam a vida de todos os cidadãos. É a Câmara Municipal que fiscaliza a boa aplicação do dinheiro público feito pela Prefeitura. E por isso, votar para vereador é coisa séria. É necessário votar com consciência. Por isso, para vereador, em promissão, vote Cido Versalhes, 13500.